Boa noite, pessoal. A gente vai começar, porque temos muitos assuntos importantes para cobrir hoje. Meu nome é Clara, eu trabalho na Comunidades Catalizadoras, que é a CONCAT. É uma organização que trabalha desde 2000 em apoio a mobilizadores comunitários nas favelas do Rio de Janeiro. A gente facilita a Rede Favela Sustentável, que é uma rede de mais de 100 projetos socioambientais nas favelas do Rio e é quem está promovendo a live de hoje. Mais precisamente, foi o grupo de trabalho de resíduos sólidos da Rede Favela Sustentável que idealizou e organizou a live de hoje. Para quem não conhece, a rede foi mapeada virtualmente em 2017, foi lançada presencialmente em 2018 e a proposta é apoiar e principalmente conectar as diversas iniciativas de sustentabilidade ambiental e resiliência social que existem nas favelas da região metropolitana do Rio. Desde 2019, a gente atua com sete grupos de trabalho temáticos, que são hortas e reflorestamento, memória e cultura, água e esgoto, energia solar, geração de renda, educação ambiental e resíduos sólidos. E o GT de resíduos sólidos é composto por catadores, integrantes de cooperativas, aliados técnicos e lideranças comunitárias, promovendo consciência e gestão adequada de resíduos em suas favelas. Desde o começo da crise do coronavírus, a gente está se reunindo virtualmente para falar dos impactos dessa crise nos projetos da rede, nos projetos do GT. E logo ficou claro que seria importante o GT de resíduos atuar em apoio aos catadores que estão sendo tão impactados pela crise, pela pandemia. E dessas reflexões, surgiu a campanha Apoio um Catador, da qual vou falar mais tarde. E a partir disso, a gente resolveu fazer essa live para ampliar o debate sobre como a pandemia está impactando os catadores e engajar mais pessoas nessa causa. Para todos saberem, a live está sendo gravada e transmitida ao vivo no Facebook. A gente também vai publicar no YouTube amanhã. E para vocês entenderem como vai ser a dinâmica, todos os microfones vão ficar fechados no início da live. Como se a gente estivesse numa... Se imaginem, assim, numa palestra que tem uma mesa com os debatedores e o resto do pessoal está na plateia. Então, só o microfone do palestrante vai estar aberto. Mas vocês podem se apresentar e fazer colocações e perguntas no chat do Zoom. E para quem está no Facebook, também pode deixar comentários lá que a gente vai acompanhar. Nas inscrições, vocês colocaram... Os inscritos colocaram suas perguntas. E a gente vai ter um momento, depois das apresentações, em que a gente vai ter perguntas e respostas. Então, fiquem atentos para esse momento. E no final, depois dessas perguntas e respostas, a gente vai abrir os microfones para quem quiser compartilhar suas experiências, trazer reflexões, os minutos finais. Então, seria muito legal ouvir de vocês no fim. E com isso, então, a gente vai começar a live falando um pouco da importância dos catadores para a sociedade. E para isso, a gente vai ouvir do Luiz Santiago, que é presidente da cooperativa Cotrabom e diretor da rede Recicla Rio. Ele participa de diversos debates e fóruns para a inclusão dos catadores na gestão dos resíduos sólidos. E, em 2016, ele passou a integrar o Fórum de Catadores do Rio de Janeiro, que vem propondo ações para integrar as cooperativas na coleta seletiva do Rio de Janeiro e promover a participação na logística reversa. Então, Luiz, vamos lá. Boa noite a todos os companheiros aí, Tânia, Edson, Clopete, Clara, todo mundo aí, Tereza. Eu queria falar sobre a importância dos catadores. O material reciclável nas cidades metropolitanas, ele geralmente é considerado como lixo. E todas as prefeituras, elas cuidam desse material de uma forma na qual é a paga pelo peso desse material. Esse é pesado, esse material vai para aterros sanitários, que anteriormente ia para lixões. E é dispendioso esse material. Com a ação do catador de rua, do catador de cooperativa, a economia que é feita para os municípios, ela é enorme, porque o catador tira o material reciclável. Então, esse material não chega lá na ponta, não chega lá na balança. E, com isso, há uma economia para as prefeituras. Sem contar também que esse material volta para a indústria através da mão do catador. E, ao voltar para a indústria da mão do catador, ele também ajuda que não haja muita extração de matéria-prima da natureza. E, assim, há um trabalho de preservação também do material natural. Então, o catador já é importante só pelo fato de que ele traz economia para a rede pública da prefeitura, ele traz economia a reinserir o material dentro das indústrias novamente, para que, novamente, os consumidores possam incluir tais materiais. Infelizmente, por uma questão do Brasil ser um país gigante na relação da reciclagem, não é como os grandes centros, como a Alemanha, a Suíça, o Estado, que já entenderam que, com esse material, a lógica, é claro, da economia, a lógica da economia de energia, a lógica da economia de materiais naturais, é valorizada. Mas, aqui, o catador, não como um elemento econômico, ele é um elemento social. Então, o fato de, muitas vezes, você forçar um catador com um saco carregando material reciclado no meio da rua, ele é visto como um pedinte, como um cara coitado. E, muitas vezes, nós também, de cooperativa, somos confundidos com aquela pessoa que precisa de uma cesta básica. Mas a questão toda é que nós somos agentes econômicos. E é difícil você entender como muito se cobra do catador eficiência, se cobra do catador cristão, e quando você não tem acesso a capital de giro, você não tem acesso ao crédito. Então, se tem uma política de manter o catador sempre numa posição social. Enquanto o Brasil, os municípios brasileiros, mantiverem o catador nessa posição, primeiro, perde erro, perde a prima, enfim, é um distício enorme. A outra parte é que, nas nossas escolas, nas nossas universidades, não existe currículo educacional, não é? A gente fala educação ambiental, e quem realmente tem atuado como educador ambiental? O catador. O catador é que disciplina, a dona de casa aprende a guardar a garrafa pet para o catador, aprende a guardar o material, separar o material para o catador, até pensando, não é? Ajudando em alto, ajudando o cara. Mas nisso, ela também se disciplina. Toda a temática hoje de reciclagem do Brasil começou no lixão com os catadores. Foram os catadores que estavam no lixão, foram os catadores que deram visibilidade, foram os catadores que começaram a mostrar o aproveitamento desse material. Infelizmente, nós não vemos a valorização desse personagem, como nós estamos vendo agora na pandemia, o enfermeiro é herói, a enfermeira é herói, o médico é herói, mas tem atlas do pagamento de todo mundo, esse tal de heroísmo que não sei que tipo de heroísmo é ele. Do outro lado, o catador é feito aquela história, o seu trabalho é muito bonito, muito legal, blá, blá, blá. Só que, na verdade, eu, por exemplo, não quero saber do meu trabalho bonito, eu quero ser remunerado por ele, como uma função de qualquer trabalhador. Então, a questão hoje é como as cooperativas podem ajudar, agora que nós vamos entrar em uma recessão enorme. como nós podemos gerar trabalho e renda para pessoas que nunca mais irão trabalhar em fábrica, em comércio, em lugar nenhum. Trabalhar nas cooperativas de catadores, porque os catadores aceitam lá analfabeto, aceitam lá pessoas com idade elevada, o catador aceita homossexual, aceita negro, aceita tudo para trabalhar nas cooperativas. Então, além da perca econômica dos municípios, a perca econômica financeira dos materiais reciclados que vão para aterros sanitários, também se há uma perda da inclusão social de pessoas. Por onde as pessoas podem dar e paga-se loas, paga-se um monte de coisa, o cara nunca contribuiu, vamos dar um salário para ele, o cara podia estar trabalhando na cooperativa, o cara podia estar contribuindo dentro da cooperativa, mas não existe, infelizmente, uma política de valorização do catador, de valorização desse catador que muitas vezes ignorantemente é chamado de lixo. Você vê o ponto de ignorância do nosso povo. Não somos catadores de lixo, quem lava lixo é a coluna, somos catadores de materiais recicláveis. Hoje, o nosso Edson e outros que estão atuando lá no Congresso, estão atuando na busca de trazer leis que possam melhorar a atuação das cooperativas. Eu acho que temos que ser rafineiras dentro dessa questão, não resolve a política, mas o catador é um elo importante na questão ambiental, na questão da educação ambiental. eu já tive em alguns encontros, eu vejo pessoas, gente de bem da sociedade, que foi falar de educação ambiental e sequer sabe para onde vai o seu lixo. Nunca entrou numa cooperativa, nunca foi num lixão, nunca foi num aterro sanitário. Quem fala de educação ambiental, qual é a educação ambiental? Quem fala da educação do catador, que está na porta das pessoas, que está colhendo o material, que leva o material. Então, esses pontos precisam ser revistos. A política nacional de revistos sólidos tem que ser implementada de verdade. Ela saiu do papel entre aspas. A gente ouve hoje o sempre falar que, olha, o Brasil que maravilha é a maior recicladinha, na verdade, não só o sempre, mas na Abre Lata também, o último fala isso, é o maior reciclador de latinhas do mundo. Mas, espera aí, é o maior reciclador de latinhas do mundo? A propósito de quê? Da população? Ou da miséria dos catadores que têm que sair catando latinhas? Hoje em dia nem canta mais porque a latinha chegou a uma valorização que ninguém nem sequer doa latinha. Mas, é o maior reciclador em cima da miséria do catador. Então, é este aí que nós temos que pensar a nos rever como país. Nós, catadores, estamos cansados de invisibilidade porque não é uma invisibilidade nossa, é uma invisibilidade forçada porque o prefeito nos cria, os vereadores nos conhecem, os políticos nos conhecem. Então, por que, então, que este trabalho tão importante de preservação da natureza, de valorização econômica, da valorização da indústria não é respeitável? Há uma luta remuneração básica do catador quando toda e qualquer profissão tem recurso, ora, bolas, tanto mundo recebe o seu salário e aí, quando chega na parte dos catadores, querem que nós pegamos materiais de graça, empresas nos chamam para pegar material de graça, e aí eu vou lá com o meu caminhão como se meu caminhão fosse de graça, como se o meu caminhão não tivesse que gastar combustível, não tivesse que pagar a hora a hora. Então, essas coisas ridículas, né, que desvalorizam, proposital da figura do catador, né, tem trazido enormes prejuízos para, principalmente, onde nós estamos, para o estado do Rio de Janeiro. Então, propomos a Colourbe, porque não é possível que em pleno século XXI, a companhia de limpeza de uma metrópole como o Rio de Janeiro não entenda que tenha uma força auxiliar, que são as cooperativas. Por que a Colourbe não treina essa força? Por que a Colourbe, que nós moramos em uma cidade que sempre ocorrem desastres naturais e onde é focado um enorme contingente de garis para fazer limpeza de derrubada de encostas, etc, etc, e o catador podia estar ali ocupando o trabalho de varrição, o catador podia estar ali ocupando a coleta, inclusive, a Colourbe não tinha nem que fazer coleta seletiva, ela tinha que pagar pela equipe de catadores e pagaria menos para fazer a coleta seletiva da cidade. E fala que a coleta seletiva mas nem todos os bairros do Rio de Janeiro estão atendidos. Então, os nossos verdadeiros é a ignorância do poder público que não consegue entender que tem uma força auxiliar que deveria apenas treinar a força auxiliar e deveria ter no momento nós todo ano é a mesma coisa lá em Copacabana, tem lá queima de fogos, a praia fica limpa num dia, mas lá dentro do interior do bairro leva-se quatro, cinco por normalização da coleta. Isso porque não deixa o catador agir, porque se deixasse o catador agir, o catador levaria a maior parte dos materiais recicláveis, porque 70% do lixo é reciclável. E se nos desse condição, nós teríamos tirado todo aquele material e a coluna só iria levar exatamente o que nós chamamos de rejeito. O catador é importante, infelizmente, essa importância ela é dado numa moeda de troca da miséria do catador. essa importância tinha que se dar na valorização econômica, social, da figura do catador. Então, é importante uma cidade que não olha, não trata do seu resíduo. É uma cidade sem que é o catador de janeiro, uma cidade totalmente sem noção, uma cidade onde você passa com cada esquina. Bravo é o trabalho do pessoal da coluna, porém, se nós, as cooperativas não, o material da coluna lá em nossas bases, esse material aumenta como peso na balança da empresa que recolhe e você, eu e todos os contribuintes vamos pagar mais caros. Eu acho que é isso mesmo, o serviço prestado, que é um serviço essencial, prestado pelo catador não é remunerado e como você mesmo falou, são 90% da risco da risco no Brasil é dos catadores e não tem a valorização devida. Para ouvir um pouco mais sobre a importância dos catadores e o impacto sofrido agora durante a pandemia, eu vou chamar o Gilberto Batista que é fundador do projeto Comunidade Limpa Só Lazer no Morro do Salgueiro onde ele mora e ele organiza mutirões na comunidade para coletar resíduos e trazer conscientização sobre reciclagem para os moradores. Pessoal, boa noite a todos aí, né? E foi muito importante a fala do nosso amigo aí, né? Sobre a reciclagem, mas eu queria deixar o meu a minha fala, né? Sobre falando do futuro, né? Um trabalho que eu faço aqui também na nossa comunidade é com as crianças, vou na escola, vou nas creches, né? Explicando às crianças que é fundamental fazer uma reciclagem, né? Fazer uma reciclagem, você coletar, no caso, o teu material, né? Você coletar o teu material, separar o teu material no caso, né? Porque eu tenho algumas fotos aí que eu queria que a Tereza botasse de algumas lixeiras na nossa comunidade entupida, né? Tem muitas fotos aí na nossa lixeira, todo mundo reclama da nossa lixeira, reclama, né? Do lixo, como é que fica, né? No caso, dos materiais, como é que fica. Então, nós podemos entender que na nossa comunidade, a maioria dos materiais, né? Da nossa comunidade é que desce para a rua e entope a rua. Né? Então, aí, tem várias fotos aí que eu trabalhando na nossa comunidade, das lixeiras, das valas. Então, eu estou fazendo um trabalho na escola e na comunidade de conscientização, né? De conscientização para conscientizar. Porque a maioria desses materiais é o que desce para a rua e entope, né? Que todo mundo reclama. E hoje, nossos governantes, podendo apoiar esse trabalho nas comunidades, né? Nas favelas. Porque a gente sabe que o povo da comunidade, né? Não tem, no caso, não foi dado, né? A ele, né? No caso, uma extorsão. Não foi dado, no caso, uma educação, né? Porque quando é nos dado uma educação desde criança, né? A gente vai levar essa educação para o resto da nossa vida, né? Eu sou cria da comunidade, então, eu sei muito bem disso. Porque se eu tivesse essa educação hoje, né? Se eu tivesse essa educação mais novo, né? de como reciclar o lixo, tenho certeza, né? Que a comunidade estaria bem melhor. Como hoje eu tenho, passo para essas crianças, passo para os adultos, né? Tem muitas pessoas que estão adorando o meu trabalho, estão apoiando o meu trabalho, né? Na comunidade. Já tem mais ou menos uns, mais ou menos uns cem moradores, mais ou menos, já apoiando, já falando onde está o material, já me manda mensagem. Pô, tem um material separado aqui de óleo, né? PET. E aí, a gente vai mostrando o nosso trabalho e vai divulgando o nosso trabalho na nossa comunidade. E essa é a minha fala. Muito obrigada, Gilberto. Eu acho que é por aí mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa sobre como está o trabalho dos catadores agora, durante a pandemia? Poxa, eu queria que você estava perguntando. Agora está mais difícil, né? Por causa desse vírus aí, né? E agora a gente tem que aguardar um tempo até pegar o material dos moradores, né? Então, é um trabalho muito difícil, né? Esse trabalho. Tem muitos moradores, às vezes, que eu estou até mandando eles, no caso, esperar vir um gari, né? Para não jogar na lixeira, para não ficar esse excesso na lixeira e quando chover, descer, né? Porque as nossas lixeiras aqui na comunidade ficam excesso de lixo, fica muito material e descem top, esses materiais que fiquem top, entendeu? Então, agora eu acho que está muito difícil esse trabalho, né? Não só na comunidade, como em alguns lugares também, na rua também, que a gente estava apanhando e teve algumas pessoas que estavam no princípio dessa doença, né? Então, aí a gente parou até de ir em alguns lugares, entendeu? Então, está muito difícil o nosso trabalho, mas tenho certeza que vai melhorar esse trabalho. agora eu vou chamar o Edson, Edson Freitas é fundador da ONG Ecovida, que é uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que busca preservar o meio ambiente através da reciclagem. A Ecovida tem sede em Manoro Gurgel, mas atua em diversos bairros na região metropolitana do Rio. E o Edson vai falar um pouquinho sobre esse impacto da pandemia na ação dos catadores atualmente. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar participando dessa live no dia de hoje, e rever alguns amigos aí, que essa pandemia nos distanciou, mas a tecnologia nos ajuda um pouco aí. Também, lamentar a perda de alguns companheiros, que essa pandemia essa convite de 19 tirou do nosso convívio, mas a gente sabe da importância desse trabalho, como foi muito bem colocado pelo nosso companheiro Luiz Santiago, do nosso trabalho. Esse trabalho tem que ser... Ele é reconhecido, ele é reconhecido, mas ser reconhecido e não fazer justiça com ele, que é a remuneração, isso é uma covardia. Todo mundo sabe da importância desse trabalho. E não ser reconhecido, ser reconhecido, mas não ser valorizado, isso é uma injustiça que a gente vem há anos reparando aí, tentando reparar essa injustiça, lutando por esse benefício. E eu falava também depois do Gilberto, Gilberto é uma inspiração, me lembra do meu início do trabalho lá no Morro do Jorge Turco, aquele trabalho de formiguinha, aquele que desanima você, aquele que te joga para trás e você catando lixo em 1999. Sofri muito bullying, muita humilhação, mas hoje a gente está aqui, está aqui nessa... tendo essa oportunidade de falar para as pessoas da importância desse trabalho. Então, eu gostaria de colocar essa apresentaçãozinha rápida do vídeo, e no final queria deixar um desafio para os nossos companheiros que estão nos assistindo no dia de hoje. Tereza, pode colocar isso? Falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, um panorama da reciclagem durante essa pandemia. Pode passar? Isso é um pouco da minha história, isso me leva no passado, me lembro do Gilberto aí, Gilberto. Nada aí era meu, a caixa de som era minha, mas tudo peguei emprestado lá para a gente sair de porta em porta, falando para as pessoas não jogar. O trabalho de educação, né, Santiago? Porque a gente fala para as pessoas, não, tem... não joga fora, não joga dinheiro fora, né? A gente fala para as pessoas, não joga dinheiro fora, coloca aqui, valoriza isso. E esse trabalho, essa foto me lembra quando eu ia de porta em porta com esse carro emprestado, com o som, mandando uma mensagem para as pessoas da importância da reciclagem. e hoje a gente sabe quanto benefício a gente conseguiu gerar ali naquele distrito ali da fazenda Botafogo, né, distrito do Jardim da Fazenda Botafogo. E hoje a gente está à frente desse trabalho junto com a Associação dos Recicladores e eu estou mostrando um pouco desse arranjo da cadeia produtiva da reciclagem. no Rio de Janeiro hoje nós temos cooperativas formalizadas e esse número é pequeno a princípio, né, mas devido a essa crise e atual agora, antes, isso a gente estava usando como base que saiu na revista Valor e a gente estava estimando junto com todos os trabalhadores que já estavam passando de 320 mil pessoas catando materiais do estado do Rio de Janeiro. hoje com essa pandemia aí, com essa situação de desemprego, pessoal, a gente está estimando que vai passar de 400 mil pessoas todo dia indo para a rua garimpando esses materiais reciclados. No segundo elo dessa cadeia nós temos as cooperativas, temos esses pequenos depósitos reciclados que geram emprego que atende a milhares desse exército de catadores que, como foi bem falado aí, 90% do material coletado ele passa pelas cooperativas, passa por esses pequenos depósitos que vão parar nas empresas de reciclagem e aí começa a diminuir esse elo. Esse elo precisa ser incentivado aqui no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo nessa pandemia dificuldade de escoar o nosso material reciclado que está inviabilizando porque o pessoal mesmo com a queda o pessoal tem catado material na rua essa é uma preocupação muito grande e a gente tem tentado sensibilizar as pessoas pelos cuidados que tem que tomar e essa mobilização foi uma preocupação que eu falei muito nas nossas reuniões de ter milhares de catadores que não tem acesso ao auxílio ao auxílio emergencial volta um pouquinho volta um pouquinho aí bom que não tem o auxílio emergencial então a gente ficou muito preocupado com isso se a gente mostra essa riqueza que foi muito bem colocada pode passar que o lixo quando ele reciclado ele gera emprego e renda mas quando você contribui para botar naquele caminhão da Colúvia que passa na sua porta ou no caminhão de lixo da sua cidade você está contribuindo com a despesa e poluição e o pior você está pagando por isso muitas das vezes você não paga para recolher na sua porta o próprio município não paga mas um cidadão que pensa que ao botar na porta ele não paga ele paga os impostos são direcionados volta para a saúde volta para a educação mas não volta para jogar o lixo fora porque se não coletar o lixo aí vira aquela pandemia que afeta toda a cidade então aí está a presença do catador essa presença que tem que ser valorizada não só pelo poder público mas por cada cidadão hoje que conhece aquele catador que passa na sua porta você já chegou nesse momento de pandemia e perguntou a ele se ele precisa de alguma coisa será que aquele catador ele também não está com a família dele lá passando uma dificuldade será que a gente não tem como ajudar então eu abracei essa campanha junto com a rede de favelas sustentáveis porque hashtag apoia o catador porque eu sei da importância desses milhares e milhares e milhares de trabalhadores que ficam na rua pode passar esse é um motivo hoje que está afetando a nossa cadeia eu tenho certeza que se a indústria estivesse funcionando hoje mesmo com a baixa do preço ela ainda estaria funcionando porque é dinheiro pessoal ninguém quer jogar dinheiro fora seja ele pouco ou principalmente muito e nós estamos vendo aí às vezes os locais cheios de material mas não tem como escoar porque a indústria na ponta lá está fechada e aí acaba tendo especulação de preço o que é muito desagrado hoje o preço está começando a voltar ao normal pelo menos no setor plástico ele já está aquecido mas a indústria em si ainda não está no pico de a gente poder dar destinação então eu faço um apelo para que as indústrias passem a colaborar aí para que essa cadeia produtiva funcione nós dependemos da ponta lá tanto a ponta inicial hoje que está fazendo a sua parte como também as empresas que processam esse material então uma das coisas que o poder público tem que fazer é incentivar essa cadeia funcionar principalmente olhando para a indústria incentivando o uso da matéria prima reciclagem eu entro nesse assunto que hoje a pandemia está passando está vivendo com ela mas essa outra pandemia tem perturbado essa cadeia produtiva da reciclagem e que afeta muito o catador diga não incineração do lixo aterrar ou incinerar para mim é desperdício nós temos que valorizar a reciclagem essa cadeia está pronta para assimilar e captar todas essas matérias primas agora tem que incentivar nós não vamos tirar como bem dito pelo Santiago esse serviço sendo prestado e aí eu até brinco eu chamo as grandes empresas de aterro sanitário sustentável que lá você aterra mas poxa elas são penalizadas com a vida e tributação e aí você quer incentivar queimar o lixo ainda dá incentivos ah eu não aceito isso então eu convoco aí a todos companheiros aí alguns já estão nessa luta mas eu queria deixar meu resisto para não vamos apoiar essa tecnologia que polui eu não vou apoiar uma tecnologia que tira a comida da boca dos catadores eu não vou apoiar uma tecnologia que queima nossos recursos naturais e nem é inteligente queimar dinheiro né pessoal não é que eu vou pegar uma tonelada de pet só para dar um exemplo pessoal ela no início lá do catador hoje está em torno de mil reais ele pede solto mas vai processar e tal no outro elo lá se a cooperativa prensar e tal vai vender isso por 1,80 1,800 reais a tonelada ou 2 reais não sei 2 mil reais mas ainda dá mais segmento a isso vai vir uma alta indústria que vai fazer o beneficiamento isso vai valorizar para quase 4 mil reais a tonelada mas quando se transforma isso na matéria-prima isso vai chegar a 8 mil reais como é que eu vou pagar para aterrar 8 mil reais que se gera com uma tonelada de garrafa pet e ainda que gera sete empregos por tonelada numa economia hoje que precisa do nosso apoio precisa do nosso incentivo então diga não a incineração e aqui eu tenho três sugestões para tornar esse país mais sustentável e eu gostaria de passar uma delas apoie um catador hashtag apoie um catador na nossa campanha para arrecadar ajuda fundos para a gente apoiar um catador principalmente os catadores de ruas que não são organizados hoje os cooperativados se organizam muito mas se precisar também tem portas abertas agora a gente quer atingir esses catadores que às vezes não tem nem o acesso a esse auxílio emergencial a segunda é que a gente possa colaborar com esse catador doando luvas álcool gel máscaras equipamentos que possam colaborar com a prevenção principalmente na separação do teu material é esclado tenha todo o cuidado da mesma forma que você tem cuidado ao entrar dele na sua casa para não vir contaminado destina com todo o cuidado e carinho para aquele catador que vai passar na sua porta e que você possa dar essa destinação com todo o carinho porque nós vamos fazer esse material chegar na indústria e a terceira eu estava acabando de falar da terceira agora que é separar o seu material é você procurar um catador eu tenho até esse acomodo aqui de um catador desculpe o transtorno estamos limpando o Brasil ninguém mais limpa o Brasil pessoal do que esse exército de pessoas que ficam hoje catando material reciclável na rua então minha homenagem a todos vocês eu não sei se ainda tem um tempo mas eu gostaria de fazer um desafio no meu próximo slide é um desafio para você o desafio é o seguinte o que você faz com o seu lixo e aí eu botei um vídeo desafiando três pessoas que me mandaram o vídeo mas eu gostaria de desafiar você que está assistindo essa live a você principalmente Claudete o Anderson te desafiou o que você faz com o seu lixo eu mostrei o que eu faço com o meu e aonde eu entrego para poder gerar benefício para a cooperativa de catadores obrigado a todos valeu Edson agora a gente vai falar um pouco sobre o que está sendo feito durante a pandemia para enfrentar essa situação e apoiar os catadores a gente falou um pouco da importância falou do impacto e agora a gente vai falar do que está sendo feito o que pode ser feito como que a gente pode atuar para valorizar esse serviço essencial então eu vou convidar primeiro a Tânia Ramos a Tânia é assistente social e é agente da pastoral do povo da rua na arquidiocese do Rio de Janeiro dentre outras atividades ela atua em apoio a cooperativa de catadores quitungo e ela vai falar um pouco sobre as pessoas em situação de rua e os catadores em situação de rua boa noite é como já fui apresentada eu me chamo Tânia sou assistente social e desenvolveu esse trabalho com a população de rua há mais ou menos uns 20 anos mais ou menos quando a gente começou a gente iniciou esse trabalho com a população de rua em 2000 e aí veio um grande desafio era nesse momento a gente estava estava numa discussão de dentro da igreja católica como é que a gente faria para estar ajudando atuando junto com a população em situação de rua que naquele momento estava em grande evidência então é um desafio que a gente começou até hoje hoje a gente tem uma pastoral que ela está estruturada e que ela tem como missão ser presença junto à população em situação de rua é dos lixões porque nessa época a gente ainda tinha muitos lixões agora que a gente não tem mais principalmente o de Gramacho que foi desativado mas nessa época a gente construiu essa missão a nível nacional e ocupamos ela a nível de odiocese celebrar junto reconhecer e celebrar junto com eles a sensibilidade a dignidade de cada pessoa que tinha naquele momento e tem ainda hoje porque esteja na rua que essa pessoa não tenha dignidade que essa pessoa não seja uma pessoa ética alguma coisa fez ele ir para a rua alguma coisa levou ele ele não nasceu na rua ele através de algumas de algumas coisas que foram acontecendo na sua vida o fez ele ir para a rua muito deles hoje sobrevive sim da questão da catação a gente sabe que eu estou no meio aqui dos grandes figurões das cooperativas de reciclar está aqui o Luiz está aqui o Edson está com a Claudete são as pessoas que trabalham diretamente com as cooperativas dentro das cooperativas e diretamente com os catadores que estão cooperativados nós temos uma porção digamos assim nós trabalhamos com o povo que não está dentro dessa questão da organização em si eles estão na rua eles eles catam o dia a dia vendem para poder conseguir alimentação é é uma outra característica digamos assim todos sobrevivem da requerção do material mesclado mas cada um na sua maneira o que a gente tem aqui hoje é são pessoas que estão na cooperativa e a gente também tem o povo que está lá catando sem organização nenhuma né a organização deles é eu vendo para comer eu não vendo para aguardar para o amanhã eu vendo para o hoje eu como com o que eu catei hoje então a gente hoje tem como eu estava dizendo a gente é uma pastoral urbana totalmente urbana porque a população de rua ela não está lá tem dizer que não tem tem no campo mas ela não é tão ela não é tão visível né e ela não é tão natural como no meio urbano então no meio urbano você encontra essa pessoa em situação de rua e ela está em cada esquina que a gente anda principalmente no centro da cidade nós temos três pilares que são essenciais do nosso trabalho que é a questão do ser humano né como é que esse morador de rua como é esse catador é humano como é que ele se afirma de ser humano mesmo que ele esteja num patamar diferente nas questões sociais mas ele não nasceu da pedra ele não 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 foi brotado né ele não surgiu ele teve um teve um pai ele teve uma mãe ele foi gerado ele nasceu ele se tornou humano e ele tem todas essas tem todas as características que nós temos o que diferencia da gente é que eles não tem uma casa pra voltar eles não tem uma casa pra dormir eles não tem um lar os vínculos deles foram quebrados foram quebrados a partir do momento muitas vezes a questão do desemprego que a maioria hoje quando se você faz uma pesquisa com a população de rua a maioria deles é o que levou eles pra rua é a questão do desemprego outros tem claro tem a questão não vou dizer que não tem 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 a questão da bebida tem a questão da droga tem o rompimento também da família a violência principalmente das mulheres dentro de casa é um dos fatores principais que levam ela pra rua é a questão da violência e essa mulher ela também cata pra poder ter o dinheiro dela pra conseguir chegar no final do dia ela pelo menos conseguir um prato de comida ou conseguir comprar seu cigarro ou conseguir comprar suas primeiras necessidades é desse catador que a gente fala é dessa janela dentro da reciclagem que a gente consegue falar e também tem a questão do social ela também a pastoral tem esse braço social tem um braço político que não é um político partidário mas é um político que busca a questão das políticas públicas voltadas tanto pra população de rua como pra questão dos tratadores tem a eclesial claro porque a gente está querendo ou não a gente está ligado à questão da igreja católica não podemos desassociar disso a gente hoje tem uma branca estamos dentro do Brasil tanto na região norte sul sudeste já conseguimos atingir como os catadores também tem suas organizações tem o movimento nacional dos catadores que estão em todo o estado do Brasil a gente tem uma definição oi a gente precisa passar para a próxima pessoa então eu pedi para você finalizar em um minutinho gente ainda nem está muito rápido é muita coisa para falar mas depois a gente vai ter outra oportunidade para falar mais tá legal então deixa eu só entrar aqui na questão do quitungo a gente está aqui com o Santiago o quitungo foi uma cooperativa que surge de um trabalho que é realizado na Caritas que se chamava que se chamava Reciclagem Solidária e aí daí nessa época se surge o grupo do quitungo que é um grupo formado por mulheres nessa época era só mulheres que tem como presidente ainda a Carminha depois foi que ela foi ficando mais veio a necessidade de ter homem pela questão de dirigir de carregar e tudo mais e a cooperativa do quitungo está até hoje firme e forte ela está aí e Carminha e amigo faz parte de toda essa organização desde o início e a gente tem uma coisa para dizer que hoje nesse momento de pandemia é bom a gente começar a escutar não só o catador mas também a população de rua porque através dessa escuta que a gente vai saber qual é a necessidade é como o Edson falava ainda agora pergunte para o seu catador o que ele está necessitando ontem a gente ouvia com o Lazzarotti que dizia o seguinte olha escutem procurem escutar a necessidade de cada povo procurem escutar a necessidade de cada pessoa então quando veio essa campanha a gente percebeu o seguinte é um momento de escuta mas é também um momento de ajuda ok aí depois eu eu tinha um teste muito grande para falar mas não dá tempo informações muito importantes principalmente esse foco nos catadores que são os menos apoiados que são os que estão em situação de rua eu queria agora chamar a Ilacy Oliveira que é fundadora da cooperativa Transvida na Vila Cruzeiro onde ela mora e além de ser uma cooperativa de catadores a Transvida promove a consciência ambiental dentro da comunidade Boa noite eu sou Ilacy Oliveira Luiz junto com nos dias de hoje no mundo do jeito que está nós estamos tentando nossa vida para melhorar cada dia as mulheres aqui e seis sete sete homens um e meio que a gente fala porque ele é o menor da turma somos sete homens no total então nós estamos agora fazendo um trabalho de educação ambiental nós estamos por dia por dia gerando sete bags de material só no local somente no local por quê? isso porque nós estamos pegando assim de onze da manhã até agora às seis horas da noite que eu cheguei um pouco atrasada por isso porque eu estava ajudando a organizar o restante do bag e na parte da manhã os moradores vão colocando nos pontos onde nós estimamos aqui para nós buscarmos então a partir de onze horas começa a nossa luta de pegar material de todos os pontos e está dando esse suporte aqui também para quem está nos auxiliando como morador e como educador ambiental nós estamos fazendo agora uma moeda de troca onde nós ganhamos muito sabão líquido e nós estamos fazendo uma troca com a comunidade de maneira que eles trazem um saco cheio de material para a gente nós doamos um meio vidrinho daquele garrafinha pet de sabão para eles e nós eu vejo um resultado positivo nessa moeda de troca porque se eles forem vender essas garrafas eles não vão conseguir não vão conseguir ter dois reais na mão eles tendo sabão para eles é vantajoso esse é um dos pontos que nós estamos fazendo como educador aqui está sendo um resultado bastante positivo muito bom por vista de quem não sabia que tinha uma cooperativa local porque tem uma parte aqui mas nós vi uma cooperativa cooperativa é a partir de sete pessoas dentro do local então como nós temos 25 mulheres e sete homens nós temos um grupo aqui muito bom de cooperados e nisso nós estamos fazendo nosso dia a dia outra coisa também que nós estamos desenvolvendo agora é com nossas crianças quando elas me veem na rua e começam a me gritar tia bonita tia bonita a gente começou a chamar de dois em dois desde o início da pandemia e as crianças também estão mobilizando junto com seus pais a estar trazendo para nós o material e está sendo outro resultado positivíssimo o trabalho com as nossas crianças dentro da comunidade e nisso nós já estamos com seis bags só de latinha que o morador levando para a gente eles não estão vendendo porque está sendo uma moeda de troca nessa parte do alumínio e das garrafas está sendo parte voluntariado papelão garrafa ferro hoje nós ganhamos até um sino eu falei ah meu Deus estou até com medo desse sino ser roubado porque um sino eu vi que é metal e está lá conosco aí eu falei eu vou ver de onde que origem vem isso para me poder destinar o lugar correto aí devolver sei lá mas foi que estava num saco colocaram para a gente ali no ponto nosso então é isso que nós estamos fazendo dentro da nossa vaquinha compramos IPIs para os nossos catadores compramos luvas botas e agora nós vamos já estar distribuindo para todos porque é pouco mas foi o que nós conseguimos então graças a Deus quero muito agradecer a CONCAT por esse por esse empenho de ter nos auxiliado mas ainda temos mais coisas para comprar porque ainda vai dar para poucos mas a gente vai no nosso dia a dia como praticamente nós somos catadores de rua porque o nosso ponto ainda não está totalmente organizado como uma cooperativa tem que ser mas nós estamos ali limpando nosso meio ambiente e trazendo renda para essas famílias essas famílias também receberam apoio de cesta básica receberam apoio de álcool gel acabamos de ganhar agora do pessoal da Engenheiros Sem Fronteiras agradeço muito a turma dos engenheiros junto com a CONCAT mais uma vez que nos trouxe para a gente esse álcool 70 a qual muita gente está falando que é muito bom e eu também digo também que é muito bom limpa bem e eu quero só tem a agradecer muito obrigado por ter conhecido vocês da Rede Favela Sustentável tá bom minha amiga? É muito bom ouvir essa atuação concreta que vocês estão sentindo aí na comunidade é claro que a gente esperaria que o governo poder público estivesse dando esse apoio mas na falta desse apoio efetivo a gente tem que se organizar e prestar esse apoio mútuo então muito obrigado agora a gente vai ter a última fala dessa mesa de abertura que é da Claudete Costa que é presidenta e primeira mulher representante do movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis do Rio de Janeiro na infância e na adolescência ela vivia em situação de rua e foi uma das sobreviventes da chacina da Candelária com 10 anos ela começou a coletar material reciclável e fez da coleta seletiva sua vida suas ações tem como objetivo reconhecimento do trabalho do catador e catadora para a sociedade visando a inclusão socioeconômica dos mesmos e por meio da remuneração pelos serviços prestados então Claudete se puder falar um pouco sobre a atuação do MNCR agora durante a pandemia boa noite a todos e todas presentes que estão participando dessa live os companheiros e companheiras que também aqui comigo estão nessa noite compartilhando essa fala e experiência de vida é um pouco difícil falar depois de tanta gente que teve uma fala tão forte bem empoderada na questão da coleta seletiva inclusão dos catadores e outros segmentos eu quero começar a minha fala afirmando e trazendo a importância de nós catadores e catadoras de material reciclável dentro do projeto do meio ambiente dentro do nosso país porque a gente trabalha com material reciclável uma história de mais de 500 anos que nunca foi reconhecida valorizada para nós catadores e catadoras e no momento que catadores e catadoras começam a ter consciência de políticas públicas e se organizar para poder cuidar dos seus próprios empreendimentos sendo eles os protagonistas a gente começa a entender que não é só catar o material reciclável na ponta a gente precisa se elevar muito mais além como a estrutura para trabalhar dentro de cooperativa e se tornar grupos organizados para poder prestar um serviço dentro de uma sociedade porque hoje temos entendimento e consciência que prestamos um serviço dentro do nosso país do nosso estado onde a gente vive é uma responsabilidade das prefeituras locais a nível de Brasil e estado contratar as cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável não é uma lei definitiva mas é prioridade está dentro da lei nacional de resíduo sólido mais de 11 vezes citado e é prioridade as prefeituras contratar cooperativas e associações de catadores e catadoras de material reciclável para poder prestar o serviço da coleta citeletiva com a inclusão dos mesmos e isso não acontece enquanto catadora com a experiência que tem sou catadora em situação de rua grupo organizado a cooperativa reciclável para viver ela já tem mais de 7 anos existente ela tem 101 cooperado filiado atualmente a gente tem aí trabalhado fazendo as nossas reuniões se mantendo enquanto militante com 20 a 18 catadores porque é uma luta muito arda é uma luta muito difícil e quando você se empolver a conhecer o seu direito mais dificuldade você encontra na ponta por isso que catadores com consciência muitas das vezes as portas não são tão abertas para eles poder estar nesses locais de decisões participando da construção de leis e políticas públicas porque ele sabe muito bem do que vai estar falando e como construir de fato para ser executado por os catadores a lei nacional de resíduo sólido quando ela foi feita ela foi feita com a inclusão de catadores e catadoras de material reciclável por isso muitos reclamam mas é uma lei que a gente viu que deu certo na ponta hoje a gente tem a lei nacional de resíduo sólido que fala da questão do plástico que 100% dessa verba que se vem dos grandes empresários para poder cumprir com o seu papel por conta da destinação do material que eles produzem 100% não está com catador e catadora de material reciclável enquanto a ANCAT que faz parte do movimento nacional dos catadores a gente conseguiu garantir 1% que a gente trabalha a ANCAT com cooperativas a nível de Brasil óbvio que a gente gostaria de ter incluído todas as cooperativas e associações de catadores mas não está só a ANCAT a gente tem a BPEC e outras instituições que também está com esse projeto fazendo trabalho com catadores e catadoras de material reciclável e aí eu entro agora nessa questão da pandemia que é uma das pautas aqui que a gente enquanto catadores e catadoras somos trabalhadores e trabalhadoras do setor da reciclável e a gente nunca imaginou passar por uma dificuldade como essa de isolamento social a gente já teve várias atividades vários desafios muito pesados mas enquanto esse de ter que se isolar para poder não se contaminar e perder a própria vida é uma experiência muito nova e eu falei que implica para o nosso setor para nós catadores e catadoras de material reciclável então por ser um desafio muito grande e pegou todos nós assim sem de uma noite para o dia você sai para trabalhar e quando você volta no outro dia seguinte já começa o noticiário que você está impossibilitada de sair novamente para trabalhar por conta do isolamento social então para nós catadores e catadoras como para a sociedade a nele do Brasil não estava esperando por isso então não estava preparado para passar por isso a gente tem que se reinventar e se reinventar para nós catadores e catadoras de material reciclável nesse momento de crise epidemia tendo que cuidar da própria vida ou você sai para trabalhar volta se contamina contamina a família e pode acontecer coisas piores ou você se mantém isolada precisando infelizmente de doações de terceiros ou você mesmo enquanto uma categoria se reinventar para poder buscar alternativas de estar apoiando catadores e catadoras não só organizado mas também grupo desorganizado em situação de rua lixão aqueles catadores que muitas das vezes estão lá no sertão esquecido quase ninguém tem acesso e aí é onde entra o papel do movimento nacional dos catadores a gente tivemos uma reunião logo um mês e pouco pós a pandemia de como a gente ia se estruturar para poder levar o alimento para a categoria nesse momento que a gente está impossibilitado de estar nas cooperativas de estar na rua fazendo a coleta fazendo o nosso trabalho e aí entra esse desafio da solidariedade aos catadores que vem ser o projeto que a gente construiu para estar atendendo todos os segmentos de catadores e catadoras a nível de Brasil não está sendo fácil é muito difícil porque uma coisa é você cuidar só do seu estado local e você conseguir apoio para aqueles catadores locais outra coisa é você ter que se preocupar com catadores a nível de Brasil e fazer virar modelo para a América Latina também porque tem os catadores da América Latina que são muito organizados que adotou também um modelo e aí a gente começa a trabalhar nessa linhagem tanto o Brasil quanto a América Latina na questão dos catadores que são ligados ao movimento que tem esse conhecimento dos seus direitos enquanto profissionais da reciclagem dentro da cadeia produtiva e é assim que a gente está se mantendo até o momento eu estou desde o dia 18 de março em casa sem sair para trabalhar estou essa semana agora que entrou começando a me organizar com outros catadores que estão voltando aqui no nível aqui a casa do Rio de Janeiro também tem outros catadores a nível de Brasil que estão se organizando para poder estar voltando a essas atividades porque assim a gente está impossibilitado de trabalhar a gente está em casa a gente está tendo ajuda de cesta básica mas a gente não tem não tem como só com a comida a gente somos profissionais de uma cadeia produtiva da reciclagem somos trabalhadores e trabalhadoras e com isso as contas têm acumulado eu vou fazer quatro meses que eu estou em casa sem catadores a nível de Brasil e a gente tem contas para pagar a gente tem outras necessidades que a gente precisa suprir e que infelizmente a sociedade não tem como marcar com isso e aí a gente tem um governo que está totalmente aleso para a nossa situação a gente teve agora recentemente depois de muita luta nesse momento de pandemia a 873 que garantia tanto o catador quanto o pescador quanto o agricultor familiar ser remunerado com esse auxílio emergencial do governo mas infelizmente tem nem 15 dias esse decreto o presidente vetou novamente e quem estava cadastrado não chegou a receber e assim eu sou uma dessas catadoras assim outros segmentos não foram contemplados com esse auxílio emergencial do governo então assim para nós está sendo um desafio muito grande e ao mesmo tempo a gente tem a questão da incineração os caras estão muito fortes nessa questão de se organizar para poder incinerar todo tipo de reciclável e não reciclável eles estão com apoio forte do governo e do ministro do meio ambiente enquanto o movimento até tive uma reunião hoje que a gente está buscando apoio para poder se organizar também e vir forte também para essa luta e aí eu faço aqui um apelo uma fala assim de chamamento mesmo para a sociedade para nós catadores e para a sociedade civil também a questão da incineração não é só uma preocupação nossa de catadores e catadoras de material reciclável é uma preocupação a nível de mundo e Brasil todos todos que vivem dentro do planeta que vivem dentro de uma sociedade tem que abraçar essa causa e ser solidária a nossa causa a nossa luta porque a gente está falando do nosso do futuro do nosso neto do nosso tataraneto a gente vai estar aqui hoje lutando para poder eles ter um meio ambiente melhor independente de classe social como está sendo a pandemia agora que afetou todo o nível de classe social assim também tem que ser a nossa luta para dizer não à incineração porque com os caras entrar com essa questão da incineração a gente vai estar perdendo o posto de empregos que somos nós enquanto catadores e catadoras a gente não vai ter como sobreviver milhares e milhares que agora está difícil com a situação do desemprego e a gente tem a oportunidade a chance de ajudar pessoas que não tem a mesma função de ser um catador profissional e está se tornando catador por conta da necessidade vai ficar pior ainda então esse é um momento de união total para a gente levantar essa bandeira e dizer não à incineração com todo o conhecimento de causa com toda a pontilidade de saber o que está falando e na questão de investimento para as cooperativas a gente fala muito de luta de direito de igualdade mas quando a gente senta com os governantes quando é possível se sentar para se discutir em nenhum momento tem o olhar que somos profissionais e que precisamos é de investimento e estrutura para a gente estar de igual para igual no mercado defendendo o nosso pão de cada dia as grandes indústrias grandes empresários sentam com o governo e conseguem bilhões de investimentos por seus empreendimentos e o Xara consegue avançar por conta disso nós catadores e catadoras de material reciclável a gente faz um trabalho social profissional e de conscientização a gente gera trabalho e renda e a gente movimenta mais de 7% a economia do nosso país e quando a gente precisa de investimento para melhorar a estrutura de trabalho nossas dentro das cooperativas e das associações de catadores e catadoras de material reciclável infelizmente a gente não consegue para vocês tenham noção do que eu estou falando quando um catador consegue sentar com uma prefeitura para negociar a contratação do serviço prestado dentro do município da cota seletiva fala de 30, 40 mil quando chega a 60, 100 mil eles acham que é um mundo de dinheiro para o catador ter que fazer toda uma logística de combustível de rota para poder coletar o material manutenção do galpão luvas todo o equipamento de EPI acha que 100 mil é um mundo aí vem uma empresa de um empresário que senta lá para negociar 2 milhões 3 milhões 4 milhões 5 milhões e os caras acham isso aí super tranquilo os caras são profissional profissional somos nós catadores e catadoras de material reciclável como eu já falei que há mais de 500 anos prestam serviço dentro de uma sociedade dentro de um país que não tem um mínimo de respeito de nenhum prefeito que passa pelas prefeituras locais reconhecendo essa categoria enquanto profissional da reciclagem e dentro do ministério do trabalho nós somos reconhecidos como profissionais da reciclagem é uma profissão hoje o catador e a catadora de material reciclável então que nós catadores hoje continua a luta que a gente já avançou e muito sim a gente hoje a gente tem um olhar de reconhecimento mas a gente quer também respeito eu não quero só o reconhecimento eu quero respeito pelo meu trabalho prestado e por toda a categoria qual vive nesse país e nesse planeta enquanto catadora e catadora de material reciclável então a gente precisa avançar muito mas isso quando essa política da desigualdade acabar dentro do nosso país e para isso eu e você que tem consciência do nosso direito temos que saber bem negociar quando a gente sentar para poder discutir e formar políticas públicas porque políticas públicas que excluem o negro pobre favelado catador e morador em situação de rua e todo outro segmento que está abaixo da linha da pobreza isso não é política pública política pública de igualdade direito de igualdade que eu entendo hoje é o mesmo direito que você que estudou na escola de Granfino tem eu também que estudei na escola pública tenho que ter porque o ensinamento pode ser até diferente por conta da qualidade dos professores mas o ensinamento é único de conhecimento de entendimento e de execução então direito de igualdade para todos com igualdade de verdade então essa é minha fala é o meu entendimento e a gente precisa avançar muito mais dizendo não a incineração e valorização sim da prestação de serviço de um catador e uma catadora de material reciclável a nível de Brasil e de mundo porque isso tem que se fazer necessário porque nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando agora se as cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável tivessem um contrato decente ou menos um contrato porque nem contrato a gente tem a gente teria como se manter enquanto cidadão enquanto trabalhador dentro dessa sociedade a gente não precisaria estar precisando de cesta básica ao contrário a gente estaria sendo mais uns do grupo a apoiar outros que estariam precisando como nós está precisando nesse momento então está na hora de virar esse jogo e fazer a diferença a gente somos consciente a gente tem entendimento e nós sabemos fazer sim política de igualdade então acho que essa é a hora dos catadores e catadoras e todo o ambientalista e as seguidores pessoas que apoiam o nosso trabalho virar esse jogo virar esse jogo com consciência com entendimento e com empoderamento essa é minha fala muito obrigada pelas colocações Claudete foi muito enriquecedor até deu prazer no chat pessoal muito empolgado com as suas colocações muito obrigada mesmo muito bom ter você nessa conversa agora o que a gente vai fazer é a gente vai fazer uma enquete são cinco perguntas que aparecem aí a primeira é quais as maiores dificuldades na conscientização dos moradores na separação dos resíduos a segunda é qual a importância das cooperativas para a geração de renda dos catadores a terceira pergunta é quais as diretrizes do plano nacional de resíduos sólidos mais espalham atualmente por outro lado o que de bom esse plano trouxe a quarta pergunta é de que forma podemos promover uma aproximação entre os catadores e os moradores dos locais onde trabalham e a quinta se existe algum tipo de regra que vocês estão seguindo com relação a manusear resíduos que podem estar contaminados por covid então como podem ver a pergunta que as pessoas estão mais interessadas é de que forma podemos promover uma aproximação entre os catadores e os moradores dos locais onde trabalham então se algum dos apresentadores puder se colocar em relação a isso então o que acontece é que nós infelizmente a gente tem uma sociedade que não foi educada para poder destinar o seu pós-consumo corretamente e aí eu não estou falando só de nós moradores de favela de gueto de comunidade morador em situação de rua aqueles que muitas das vezes não teve nenhuma formação legal correta para poder destinar o seu pós-consumo eu estou falando de toda uma sociedade dentro do nosso país dentro do Brasil e isso com toda propriedade para conhecer várias partes do Brasil eu falo com muita propriedade infelizmente a gente não tem uma sociedade voltada para a destinação correta do seu pós-consumo então isso dificulta muito o trabalho do catador e catadora de material reciclado porque a gente tem de 100 nem 50% que tem a consciência de destinar o seu pós-consumo corretamente para poder chegar na cooperativa tanto que agora que a gente está vivenciando esse momento de pandemia tem chegado dentro de algumas cooperativas que a gente tem essa questão do material ficar em quarentena para ter toda uma higienização para depois a gente enquanto catador e catadora começar a fazer a triagem novamente e tem cooperativas em Porto Alegre em outros estados do Brasil que está chegando com máscara as pessoas têm misturado as máscaras e a máscara a gente sabe que vem ser um material também contaminante então ele tem que ser destinado fora do material reciclado então isso mostra que as pessoas não têm essa consciência do que é reciclado e gera trabalho ele tem um grupo de catadores e catadoras aguardando esse material chegar para fazer uma destinação correta para voltar para o mercado e para as indústrias e tem aqueles que é um material contaminante mesmo que infelizmente tem que ser destinado corretamente mas separado do reciclado então no meu ponto de vista e creio que de muitos catadores que tem esse entendimento é a questão do infelizmente a sociedade está conscientizada e aí é onde entra a questão do catador e catadora em contingente ambiental que já é outro ponto também que leva à questão financeira porque muitas das vezes todo mundo inventa projeto não tem que capacitar qualificar o catador a catadora inventa projetos e aí você tem que ser agente ambiental mas não quer remunerar para a gente também perder nossas horas que a gente está ali conscientizando a sociedade e destinar corretamente aí monta uma empresa pega quem nem são catadores pessoas que estão ali vulneráveis precisando de emprego que pagam um salário legal tem lá todo um custo de apoio e nós catadores quer que a gente vá de graça no amor somos profissionais também então precisamos ter remunerado para fazer uma conscientização bem clara mesmo de destinação correta dentro da sociedade no ponto de vista eu queria ver se mais alguém quer se colocar em relação a essa pergunta ou também em qualquer uma das outras perguntas que apareceu ali se tem algo a mais que vocês queiram comentar nas perguntas que estavam na enquete Gilberto Santiago Ilacita Edson eu gostaria de falar e colocar uma posição com respeito a isso a coisa é tão simples e fácil de resolver que a gente vê a pauta de políticas públicas voltada para incentivar essa cadeia produtiva da reciclagem hoje nós temos opções de colocar o lixo na nossa porta e muitos não sabem que vão pagar para jogar fora e que vai pagar para poluir o meio ambiente que vai pagar para dar o descarte de uma matéria-prima que está escassa são pontos de recursos naturais que estão aí cada vez mais escassos e quando você foi muito bem colocado para a Claudete quando você faz um trabalho de poder dar destinação adequada trazer uma economia para você até para o morador cidadão consciente porque ele não vai pagar para jogar fora e aí começa esse processo da cadeia produtiva que vem do catador que começa essa matéria-prima circular nessa cadeia produtiva gerando emprego e renda preservando o meio ambiente trazendo qualidade de vida e a gente não ter uma valorização desse trabalho como eu vi no chat ainda há pouco essa luta não é só do catador essa luta é de toda uma sociedade que precisa ser informada que do bolso dela sai dinheiro para poder pagar para uma destinação inadequada quando poderia com essa economia estar se criando abrindo mais escolas investir em saúde investir em educação porque quanto quanto se economiza com a destinação adequada e quanto se poupa com isso mas só que ao contrário o cara que corta uma árvore tem mais incentivo do que o cara que recicla o papel e aí quando você vai ver você não consegue escoar não tem incentivo de você escoar toda a sua matéria prima reciclada porque eu tenho um concorrente que é desleal deve ter uma política pública desleal então a sociedade ela pode muito bem participar principalmente nesse momento de pandemia identificando aí o local identificando o catador e dando destinação você vai ter a tua consciência mesmo que você dê uma destinação adequada a essa matéria prima que não é lixo é dinheiro e a gente não pode nem desperdiçar para aterrar muito menos para incinerar então que se crie ecopontos que se crie parceria com as cooperativas nos PEVs principalmente nas redes de supermercados e que as cooperativas sejam contratadas para esse serviço por que que existe supermercados para você consumir e não existe locais para você destinar adequado para dar destinação a essa matéria prima que não é lixo quem faz transformar esse lixo é essa política pública que é antiga que agora quer queimar então nós precisamos precisamos da sociedade se conscientizar também para poder colaborar com essa destinação adequada porque por incrível que pareça pessoal falta essa matéria prima na indústria da reciclagem a indústria da reciclagem no Brasil não funciona nem com 30% da sua capacidade ela tem 70% de capacidade ociosa por falta de matéria prima e aí quem está ganhando essa matéria prima os aterros sanitários como é que pode os lixões e agora vamos concorrer com a incineração acho que a sociedade ela faz um papel principal e esse é o momento nesse momento de plano de vida de conceitização vamos dar a destinação adequada a essas embalagens que não é lixo e se recursos que vale dinheiro e que valoriza aí uma destinação adequada é por aí mesmo eu queria agora fazer um comentário que a gente vai compartilhar o link da avaliação da live no chat e é muito importante todo mundo preencher para a gente saber como melhorar saber quais outras informações que vocês estão buscando eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês um pouco sobre a campanha Apoie um Catador eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês a página da campanha vocês estão vendo? Ótimo Maravilha então vamos lá a gente criou essa página que ela põe um catador e na qual você tem a opção de doar para um catador cadastrar um catador ou apenas se informar sobre a situação atual Apoie a campanha novamente foi criada pelo grupo de trabalho de resíduos sólidos da rede favela sustentável no Rio de Janeiro para criar uma campanha unificadora de apoio a catadores e catadoras a gente está compartilhando essa hashtag Apoie um Catador no Facebook e no Instagram então vocês podem ficar atentos por lá o importante como já foi dito aqui é reforçar que os catadores prestam um serviço essencial que são invisíveis autônomos e anônimos fazendo um trabalho que na verdade é muito visível que é o trabalho da preservação do meio ambiente depois vocês podem entrar aqui ver um pouco mais também novamente na página a gente reforça essa questão dos riscos que os catadores e catadoras correm com a pandemia que é essa questão da exposição a todos os materiais que podem estar contaminados e que muitas vezes estão atuando sem EPIs além do fato de ter o impacto no pagamento reduzido dos materiais sendo vendidos agora e aí a gente deleou algumas formas de como ajudar a primeira é doando a gente está com uma campanha a gente está conseguindo que 100% dos recursos doados possam cheguem para o grupo de trabalho para então serem redistribuídos para iniciativas que estão atuando diretamente com apoiadores com catadores mais abaixo eu falo sobre quais são essas iniciativas que vão ser apoiadas se você trabalha com uma cooperativa e gostaria desse apoio você pode preencher um formulário para participar da campanha e se você tem como doar você pode doar para a campanha Apoie um Catador aqui na página a outra proposta que a gente traz é de prestar apoio direto aos catadores da sua rua então se você vê pessoas na sua rua que estão fazendo esse trabalho de você fazer uma aproximação respeitosa para entender o que essa pessoa está precisando se ela já tem algum outro tipo de auxílio se ela não tem se ela se beneficiaria de receber às vezes um auxílio de comida às vezes um ATI uma luva a outra coisa é a questão do descarte que alguns dos palestrantes já falaram que é você fazer a higienização dos materiais recicláveis antes de descartá-los e também principalmente algum material de máscara e luva não descartar junto dos materiais recicláveis porque pode estar contaminado então ter muito cuidado com isso se possível deixar o material alguns dias antes de botar ele na rua para ser coletado e como eu falei essa questão de se apresentar e a gente tem uma proposta de cadastramento desses catadores então como a gente sabe tem muitos movimentos como o próprio MNCR que está prestando apoio a catadores tanto cooperados quanto autônomos mas tem muitos que ainda não estão inseridos nesse contexto muitos que não conseguem se cadastrar para receber o auxílio governamental porque não tem os documentos necessários então a gente está propondo para quem estiver disposto para conversar com esses catadores e explicar que a gente está fazendo um trabalho voluntário de cadastramento desses catadores para a gente tentar conseguir apoiar financeiramente ou com algum outro apoio de inserção em alguma organização esses catadores então essa é uma outra coisa e o formulário está aqui vocês podem fazer isso também e a ideia é manter um canal de comunicação e apoio então ver se você consegue o telefone deles alguma forma de manter contato saber se eles continuam precisando de ajuda e a última coisa é participar e divulgar os desafios da campanha hashtag apoiamcatador a gente criou algumas campanhas algumas propostas de vídeos que cada um que está aqui nessa live pode fazer e o primeiro que a gente está focando agora é o mostre seu lixo então a ideia é cada um é ir para a sua casa e sair dessa live hoje mesmo pode ser vocês filmarem um pouco de como vocês separam o seu lixo se tem coleta seletiva se você tem caminho para uma cooperativa contar um pouco e o mais importante é convidar todo mundo que esteja assistindo ao seu vídeo a acessar a página da campanha e participar dessa campanha de apoio aos catadores então a gente já tem imagino que vão compartilhar aí a gente já aqui a gente desculpe a gente tem aqui um roteirinho de um vídeo que vocês podem usar e um textinho que tem que ser postado nas redes sociais para a gente conseguir achar e recompartilhar e a gente vai compartilhar aí no chat uma playlist com vários vídeos que já foram postados para inspirar vocês e aí no fim do vídeo que você fizer você deve desafiar três outras pessoas para fazer que a ideia é assim a gente ir crescendo gerando esse debate sobre os resíduos sólidos e também trazendo atenção para a campanha então aqui tem uma lista dos grupos que vão ser apoiados pela campanha grupos que estão atuando diretamente com catadores e no final e se alguém novamente se alguém quiser participar pode preencher o questionário e no final vocês podem conhecer quais são as instituições que fazem parte do GT então essa é a campanha convido todo mundo a participar e é isso se tiverem se tiver alguma dúvida opa Carla tu vai mandar tu vai mandar para nós pelo WhatsApp essa página e deixa eu tirar outra dúvida contigo a gente vai ter acesso a essa gravação no Facebook para também depois compartilhar nas nossas redes sociais sim sim o link no Facebook já está disponível agora a gente pode compartilhar aqui no chat e a gente vai postar também amanhã no YouTube para vocês poderem compartilhar e além disso para todo mundo que se inscreveu ou que preenche a avaliação a gente vai mandar por e-mail esse link da campanha para vocês poderem divulgar a gente pode mandar para você pelo WhatsApp também para quem participou a gente pode mandar pelo WhatsApp beleza? Tá bom mesmo obrigada nada que isso posso falar um segundinho por favor pode sim é um segundinho é só para dizer que eu estou muito feliz que eu consegui dois catadores aqui da rua um eu já consegui inclusive o CPF dele que ele disse que não tinha como cadastrar lá no na emergencial lá do governo eu já consegui o CPF dele que ele cadastrou tem todos os documentos mas não tinha CPF né e o outro também falou que estava sem documento ele não sabia o nome da mãe completa enfim né vai trazer para mim então dos quatro cinco que eu conversei hoje eu já estou conseguindo o cadastro via o cadastro emergencial lá e para eles é muito importante e um deles como contei da outra vez falou que não que ele era consciente que ele não queria o cadastro por conta de alguns vícios que ele tinha e ele achou que o dinheiro ele poderia gastar indevidamente achei muito muito justo por conta disso né mas enfim é só para dizer que eu estou feliz com isso né e todo dia quando eu passo ali que eu sei que o pessoal fica ali eu converso com um converso com o outro né com muito comedido obviamente que eles podem achar que a gente está querendo invadir um espaço deles ali mas como eles passam aqui todo dia né acaba conhecendo vindo buscar as coisas aqui em casa tá bom era isso e eu gostei muito da Claudete quero falar com ela depois e gostei muito de tudo que eu ouvi aqui hoje eu estou aqui cheio de caderninho cheio de ideias aqui ó muito bom parabéns maravilha Mag para quem não conhece a Maglone parte do grupo de trabalho de resíduos sólidos também obrigada desculpa não me apresentei desculpa gente Maglone eu sou da EFINGS reciclagem eletrônica eu estou fazendo uma postagem agora na EFINGS que eu estou disparadamente atrás de pessoas que trabalham com vidro material de classe DS vamos ver se a rede ajuda a gente a direcionar esses resíduos corretamente já que o meu foco é a reciclagem do catador normal de plástico e acho que a internet dela está falhando bem eu vou eu vou dar seguimento aqui porque a gente já está com a hora um pouquinho avançada mas eu queria abrir para fazer uma última rodada de perguntas antes da gente passar para o microfone aberto né então eu vou ler aqui as seis perguntas que apareceram no chat a gente vai postar também no chat de novo para os apresentadores poderem ler caso eles prefiram e aí vocês podem se sentir à vontade para responder qualquer uma dessas perguntas que vocês queiram tá bom a gente vai reservar uns 15 minutinhos para essa para essa sessão de respostas então deixa eu falar aqui quais são as perguntas a primeira é quais são os riscos de retrocessos que esta crise está desculpa quais os riscos de retrocessos que esta crise traz para reciclagem com catadores número dois quais ações de valorização do catador vocês acham que deveriam ser realizadas a terceira existe um site ou canal virtual onde os catadores que não estão ligados a nenhuma cooperativa possam colocar as suas demandas e saber das notícias relacionadas à classe número quatro como podemos ajudar nesta aproximação entre moradores seja de que área for da cidade e catadores para ajudar a eliminar o preconceito e aumentar a colaboração e número cinco qual o papel que os catadores podem ter na educação do consumidor para minimizar a geração de lixo e classificar os recicláveis na origem os recicláveis classificados podem gerar valor para o catador para catadores e a última pergunta é muita muita coisa né gente todo mundo muitas informações muito engajamento que bom e a última pergunta é a plataforma inclui alguma forma de acho que no caso da plataforma da o 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 Se alguém, se algum dos apresentadores quiser falar, é só desmontar o microfone. Já desmontei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode começar a Tânia e aí seguido pelo Santiago, tá bom? Tá, eu queria ressaltar aqui um pouco da questão de como os moradores e os catadores podem... Pega a minha água. Como os moradores e os catadores podem fazer... Ter uma relação dentro dessa sociedade, né? Assim, não só os catadores, mas também com uma questão da população de rua. Eu acho que a partir do momento em que a sociedade, que os moradores que convivem nessa cidade tiver a consciência de que tantos os catadores como moradores de rua são pessoas que fazem parte do território, que vivem nesse território e não são pessoas invisíveis, a coisa se transformam, né? Muitas vezes a gente percebe o seguinte, claro, que o trabalho com a cooperativa é uma coisa. O catador que passa na nossa porta, catando nas ruas, é uma ou outra, né? E esse catador, ele é invisível. Ele se torna uma pessoa invisível porque a gente simplesmente o ignora. É uma sociedade preconceituosa. É uma sociedade em que só se valoriza a questão do econômico. Então, a partir do momento em que você e que a sociedade parar e pensar e dizer essas pessoas fazem parte desse contexto, a situação muda. A gente tem muita preocupação, nós como pastoral, de dizer o seguinte, todos somos responsáveis por esse espaço. Não é só a questão econômica, não, é a questão de valorização mesmo do ser humano. Porque se faz parte, está dentro, não são pessoas que andam e vão, mas elas se tornam invisíveis para muita gente. Bom, posso ir? Olha, o retrocesso, na verdade, ele já está presente. Ele está presente, tem um governo que não tem políticas ambientais bem definidas. Depois, ele está presente nessa questão da incineração, né? E as incineração, elas representam apenas o poderio econômico, não há nenhuma responsabilidade com o ambiente. E a prefeitura, principalmente a do Rio, abraçou já esse projeto de incineração, de descartar os catadores, de paulatinamente e transformando as cooperativas de catadores do Rio em viação. O retrocesso já está instalado, porque nós temos governo totalmente retógrado quanto à questão ambiental. Agora, a questão é que a luta continua, né? Nós, governos, passam, os catadores ficam e tem que intensificar a luta. A outra questão, uma pergunta aí que surgiu, é qual a importância dos catadores, das cooperativas de catadores? As cooperativas de catadores, aí nós vimos aí o Gilberto, fazendo um trabalho na comunidade lá, do Salgueiro, né? Quem é que tem acesso às comunidades? As cooperativas, os catadores, hipocritamente, sempre escutam dizer que não vão trabalhar na comunidade porque é perigoso e tal. Então, por que não pode ter uma cooperativa? Porque são pessoas oriundas aí, como tem o Gilberto lá do Salgueiro, tem o Laci lá na Vila Cruzeiro, para fazer trabalho de educação ambiental com os moradores. Então, é tudo uma questão de má vontade política, o que a gente encontra. Então, o reprocesso do Brasil são os nossos políticos, né? São políticos que não têm nenhum comprometimento com a vida da população, não têm nenhum comprometimento com a saúde da população, né? E que insistem numa luta de classe insana, onde tem que manter o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. muito felizmente, é uma luta que nós temos que comprar, né? Estamos dentro dela e recuar jamais. É isso aí. E Laci, quer fazer alguma colocação também? Conseguiram me ouvir? E Laci, quer fazer alguma colocação? Sim, eu gostaria de falar assim, claro. Isso, agora está me ouvindo, está me ouvindo bem? Oi? Sim. Repete a dois para mim, por favor, Clara. Pergunta número dois, deixa eu ver aqui. Quais ações de valorização do catador vocês já acham que deveriam ser realizadas? Bom, as ações que eu vejo que o catador faz é essa do dia a dia, que ele já está na rua atuando, como esse catador. Então, isso é uma ação que toda a população deveria fazer para valorizar mais ainda o trabalho feito pelos catadores, tanto de cooperativo como catador de rua, que não faz diferença. quando a gente se iguala com os outros, a gente dá valor ao trabalho dos humanos. É porque o trabalho do catador, se ele for um trabalho reconhecido profissionalmente por toda a sociedade, vão aprender a dar valor às ações que eles têm feito dia a dia. E a importância que eles têm na nossa sociedade é aqueles que ligam com a nossa rua. É a poeira que fica, é eles que estão ali tirando o grosso, porque só fica 80% do resíduo dentro de cada bolsa. E muitos deles aqui na onde eu moro achavam que todos os materiais que estavam ali, tudo era lixo. E quando eu comecei a mostrar a importância de que aquela garrafa pode se tornar mais valiosa para o catador do que está dando a reciclagem, quando se transforma em artesanato. Quando eu mostrei a importância do papelão, que além de ser comercializado por 40 ou 50 centavos, era melhor ele ser agregado valor nesse material, todos eles começaram a ter outro olhar para esse resíduo que eles jogavam fora. E começaram a separar os materiais e mandar para a gente já um material limpo. Então, quando você pega esse material, você vê que estão dando importância para esse catador. Como é importante? Porque uma vez nós estávamos no trabalho lá, porque eles iam juntar todas as cooperativas, iriam pegar os seus lixos, os seus resíduos, e iam jogar nas portas das prefeituras, para eles ver se eles iam ter como sair de dentro da prefeitura com aquele monte de resíduo lá de fora. Então, ver que realmente são eles que limpam o meio ambiente, são eles que tratam, são eles que fazem educação ambiental, no ponto de vista, mostrando para eles que eles sabem trabalhar muito bem. E como a Claudete falou, já trabalhamos há mais de 500 anos nesse trabalho, já estamos há mais de 500 anos nesse trabalho. um trabalho como se fosse um trabalho escravo, mas é um trabalho que precisa ser transformado em políticas públicas, para ser colocado como uma profissão, o catador. Aí vai ter outro valor para a sociedade e para todos aqueles que olham com um olhar diferente. É isso. Clara. Oi, Clara. Muito obrigada. Oi, está me ouvindo, Laci? Obrigada pela contribuição. Obrigada. Algum outro... Alguém mais quer falar? O Claudete, o Edson, quer fazer uma contribuição final? Eu quero passar aqui o site do movimento, que teve uma pergunta, né, de como o catador autônomo, né, outras pessoas podem conhecer um pouco mais, de ter um pouco mais de informação, né, sobre a luta, né, do catador, direito e tudo. A gente tem um site do movimento, que é MNCR, tá? É só clicar lá, MNCR, já está vendo, aí cai lá na página do site do movimento, e lá tem várias divulgações, várias informações, desde a constituição de uma cooperativa, até as leis e tudo, e essa questão de luta que a gente tem vivenciado. E afirmar para ir assim que nós já somos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, isso é uma luta muito árdua, que graças a Deus a gente conseguiu esse espaço. O que falta, né, dentro do nosso país é uma política pública de reconhecimento e valorização para nós catadores e catadoras, porque a gente mexe com a economia, a gente mexe com a economia do nosso país, que não é pouca, sendo que os caras sem... Se eu posso falar? Sendo que, infelizmente, a gente tem a questão do interesse dentro da nossa sociedade, porque tanto que a gente vê que a gente disputa com grandes empreiteiras. A gente tem a empreiteira do Entulho, do Reciclável, e tantas outras que envolvem a cadeia produtiva da Reciclável. O que falta é os caras a entender que quem tem, de fato, conhecimento para fazer um belo trabalho, destinando corretamente, gerando trabalho e renda, e trazendo de volta dinheiro para os cofres públicos, somos nós catadores e catadoras de material reciclável. Porque quando a gente trabalha dentro de uma cooperativa com o apoio da Prefeitura, a gente passa todo o balanço de o que entra e o que sai de reciclável e não reciclável dentro da cooperativa. Com isso, gera o ICNS Verde, que traz de volta tributo para dentro da Prefeitura, para dentro do município. Para vocês terem noção, os municípios de Volta Redonda e outros que trabalham com a inclusão do catador, com a prestação de serviço, e tem toda uma prestação de conta do catador voltando para dentro da Prefeitura, do que a cidade, o município, gerou de reciclável, o que foi reciclável, o que não foi reciclável, para dentro da Prefeitura, para os cofres da Prefeitura, gera mais de um milhão de reais por ano. Então, assim, todo mundo ganha quando tem a inclusão do catador e da catadora de material reciclável. Mas os caras não entendem isso. Os caras acham que nós somos inimigos. E não somos inimigos. Nós somos amigos. E o retrocesso que a gente vai ter, que a gente não acordar e lutar com força total nesse momento de crise, é que, de fato, a incineração ser implantada, principalmente em São Paulo e Rio, antes de eu entrar nessa live, eu estava numa reunião sobre isso, porque a gente está tão focado nessa questão da alimentação, de se manter vivo nessa correria das campanhas das cestas básicas, e foi nisso que os caras se fortaleceram. Mas, enquanto categoria, movimento, a gente tem vários catadores espalhados em vários segmentos participando de tudo, porque não dá para um só participar de todas as agendas, a gente tem já essa discussão e hoje uma da discussão foi essa. A gente vai ter semana que vem uma reunião com toda a coordenação do movimento, para a gente se organizar, porque com os caras entrar principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, acabou de vez. a gente não vai ter fome ou se manter de pé. Então, a gente tem que estar muito forte com o conhecimento. Façam apelo, catadores e catadoras de material reciclável que estiverem assistindo essa live agora, vai no YouTube, se informa no Google sobre a incineração, se qualifique de entendimento para poder debater de igual para igual, porque os caras estão muito preparados. e que a gente ir para um debate com esses caras, a gente não pode ir focando só o nosso direito da história que a gente tem. Não. A gente, infelizmente, vai ter que ir com toda a pauta de reconhecimento e os danos que vai causar dentro do nosso planeta, dentro do nosso país, que os caras conseguirm plantar a incineração. A gente não está falando agora só da economia. A gente está falando da economia, da sobrevivência, do meio ambiente e do nosso futuro. A nossa futura geração. Então, a gente tem que estar muito bem qualificado, muito bem empaldeirado para poder debater de igual para igual com esses caras. Essa é a minha contribuição nessa informação aí. Muito importante mesmo essa questão da incineração. Eu agora, eu queria lembrar todo mundo de preencher a avaliação da live, que foi compartilhada de novo aí no chat. E agora, a gente vai ter um momento de participação da plateia, de quem está aqui assistindo a live. Então, a gente vai ter tempo para algumas colocações. Eu queria começar com a Ana Paula Salles, que se colocou para falar. Ana Paula está aí? se puder tirar o seu telefone do mudo. Acho que a Ana Paula saiu. Ah, que pena. Mas, quem tiver interesse em falar, em contribuir para o debate, vocês podem usar o mecanismo de levantar a mão aí do Zoom ou avisar ali no chat. Eu queria também convidar especificamente as pessoas que fazem parte do GT, como Cris dos Prazeres, a Maguilane, se Valdirene quiser falar também, Gustavo, Moisés. Então, seria muito bom ouvir de vocês um pouco também. Está bem? Irinaldo, levanta a mão. Vamos começar com o Irinaldo. Boa noite para todos. Estamos escutando bem? Estamos sim. A grande importância para mim, para todos, que é a grande importância de preservação do planeta em si. porque hoje a quantidade de plástico jogado nos oceanos aumenta cada dia mais. Como a Claudete falou, a grande importância de nós é saber realmente debater com essas pessoas que querem tirar o trabalho dessas pessoas que catam, que recolhem esse lixo, esse material para ser utilizado. No Brasil, os 3Rs não são realmente valorizados nesse país. Não tem uma política realmente de preservação ambiental. Os animais estão morrendo com a quantidade de lixo que é jogada no oceano, principalmente os canudos que é muito caro para se reciclar. Hoje, com a lei que proíbe usar canudo, beneficiou alguma coisa, mas esse material sendo jogado tudo quanto é lugar. Nós, comunidades, sofrem mais ainda por não ter uma informação mais adequada a respeito desse material. Na minha opinião, não sei dos outros, que poderia ter um projeto de lei que esses catadores virassem profissão, principalmente, porque hoje não são valorizados, são esquecidos da sociedade. as pessoas hoje não veem o catador como uma profissão e sim como uma pessoa qualquer. Muitas vezes é tratada como moradora de rua, é tratada como menino. Eu acho que um projeto de lei que possa ser colocado para esse catador virar profissão e ser realmente valorizado no seu trabalho em si. Até mesmo a maioria que trabalha na rua, muitas vezes as pessoas não dão nem bom dia, nem boa tarde, acham que o cara que está ali limpando o lixo é um cora qualquer. Eu já vi muitas pessoas dizer para mim assim, se eu não jogar lixo no chão, o cara não tem trabalho. Quer dizer, é um absurdo que a importância da valorização das pessoas, do ser humano em si, e realmente as pessoas realmente pensarem que o nosso planeta hoje está numa situação difícil. Como essa doença que nós estamos vivendo hoje, é consequência dessa situação de lixo jogado em tudo quanto é lugar. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, eu estava olhando ainda agora que o cientista já descobriu que tem outro vírus do porco, que pode vir lá para dezembro também se não tomarem cuidado. Entra uma pandemia e pode entrar outra. com essa situação, principalmente de poluição. Então, que possam realmente os catadores se unirem de verdade, ter uma união plena entre as pessoas, principalmente nós, que temos o poder de opinião, de transformar a educação, principalmente. Hoje, é muito difícil você educar um adulto, mas é fácil você educar uma criança. que possamos ter realmente um trabalho específico com as crianças nas comunidades, na escola, para ele chegar em casa e compartilhar com seu pai a necessidade de uma preservação. Eu trabalho com um paciente em Vila Valqueira, hoje eu estou em casa devido à pandemia e eu sou no grupo de risco, com pressão alta, não posso trabalhar. Lá, o sogro do paciente que eu cuido, ele separa o material todo da casa dele. Quer dizer, na rua onde ele mora, eu acho que ele é um dos únicos que faz isso. ele separa o material dele para a pessoa que vai vir buscar aquele material para ser revendido. Então, acho que a grande importância é ter uma valorização, fazer com que esses catadores virem realmente profissão para ter um valor melhor, ver os catadores que necessitam de um acompanhamento melhor, um acompanhamento social com documentação que muitos não têm documento, muito devido à situação de descaso, muitos estão na bebida ou até mesmo nas drogas e ter um acompanhamento melhor dessas pessoas. Não só com a alimentação que elas estão necessitando hoje, mas um trabalho psicológico principalmente. Quando acabar essa pandemia, que todos nós voltarmos ao normal, que não possamos esquecer de fazer realmente um trabalho específico com essas pessoas, de psicólogo, pessoa da parte social para poder tirar essa documentação das pessoas, porque muitos não têm nem certidão de nascimento, não têm identidade, não têm CPF, estão na margem da sociedade, aqueles que estão usando álcool direto, que possam ter um trabalho psicológico com essas pessoas também. E tem aquelas pessoas que não conseguem ter uma carrocinha melhor para poder fazer o seu trabalho, que mais futuramente a gente possa fazer um projeto de empresa que possa doar essas carrocinhas para essas pessoas que muitas vezes estão com o seu carrinho quebrado, com a roda quebrada e não têm condições de fazer uma reforma no seu veículo de arrecadar esse material. Essa é a minha fala. Eu vi que a Vânia levantou a mão. Não sei se ela está querendo falar agora. Vânia está no mudo. Foi? Foi? Pode falar? Foi, pode falar. Boa tarde. Eu concordo com a questão da luta pela política pública, da gente estar lutando para o governo reconhecer tudo que já foi conquistado. A gente, às vezes, se sente enxugando gelo. A gente é uma ONG quando a gente faz qualquer tipo de trabalho que não seria a nossa obrigação se o governo realmente estivesse fazendo a parte dele. mas, quando a gente fala da questão de estar falando com a população, principalmente nos bairros onde não tem a coleta seletiva, porque o governo deveria não implantar simplesmente a coleta seletiva, mas vir até os bairros, reconhecer os catadores e colocar eles dentro da coleta seletiva. É assim que eu acredito que tinha que ser. Mas, por exemplo, em Realengo, a maior parte do bairro não tem coleta seletiva. e a gente tenta fazer com que o morador entenda a necessidade de estar separando esse material e colocando em dias diferentes para os catadores. E o que eu sinto falta é, às vezes, o catador ser conhecido pelo morador. E é isso que a gente tenta fazer em pequena escala, mas que eu acho que seria bem bacana se todos estivessem fazendo. A associação tem uma inserção nas escolas municipais que são muitas aqui. E a gente tem em algumas escolas a parceria com os professores. Eles fazem gincanas com as crianças e os catadores vão até a escola, as crianças conhecem esse catador e ele leva para si todo o material que as crianças levam, plástico, metal e papelão, porque o ferro velho aqui só compra isso. E o óleo que a nossa associação recolhe, que a gente vende parte, faz sabão com a outra parte, esse catador traz para a gente. E alguns moradores também conseguem ligar e a gente encaminhar esses catadores. É um trabalho muito pequeno, mas se todos nós estivéssemos fazendo esse trabalho, a gente vai conseguir conscientizar mais os nossos bairros, as nossas favelas, as nossas comunidades que ainda não têm a política da coleta seletiva, ainda não têm dentro de si aquela necessidade, aquela prioridade da coleta seletiva. Eu estou há 10 anos recolhendo óleo e eu recolho óleo de casa, de pouquinho em pouquinho. As pessoas sempre falaram para mim, por que você não recolhe no comércio? Por que você não faz uma troca de sabão, de cloro? Porque eu tenho cloro, eu faço sabão, eu compro material. Eu falo, eu não faço, eu quero o óleo das casas, eu quero o óleo doado, aquele óleo que vem com consciência. Então, eu aceito três dedos de óleo, eu aceito dez litros de óleo. O que eu quero é aumentar a quantidade de pessoas entendendo o quanto é importante que ela faça a coleta seletiva, que ela cuide do ambiente e cuide daquele que está trabalhando para o bem dela. É isso que eu queria deixar. Parabéns a todos que falaram. É uma classe, que eu admiro muito, eu me sinto uma catadora. Eu estive em 2010 em São Paulo junto com o grupo vendo o Lula assinar a lei de resíduos sólidos. Eu estive lá junto com os catadores, eu fiquei hospedada lá naquele hotel e eu estava naquela época fazendo um curso e tal e então fui convidada e acreditei que ia ser implantada no Rio de Janeiro, ia ser lindo. E infelizmente a coisa realmente está retrocedendo, mas nós vamos continuar lutando. e eu vou entrar no site, vou tentar entender melhor o que está acontecendo. E eu gostaria muito que tivesse algum canal onde alguns catadores que têm mais habilidade, que têm mais facilidade, eles também pudessem estar em contato com todo o movimento. tá bom? Obrigada e uma boa tarde. Valeu, Vânia. Muito obrigada. Eu queria agora convidar a Cris dos Prazeres para fazer uma colocação. Cris, você está por aí? Seria muito bom ouvir um pouco de você, das suas reflexões sobre esse tema. Oi. Oi. Todo mundo me ouvindo, eu estou bem rouca hoje. Caramba, Cris. Bem, fale o quanto sua voz permitir. Então, fico muito grata. Acho que esses espaços são espaços genialmente construídos pelo universo para que a gente promova a mudança. Fico muito contemplada. Parabéns a todos os convidados dessa live. Eu sou muito suspeita em falar desse lugar ambiental porque eu sou muito apaixonada, né? Acho que a gente aprende de duas formas, né? A gente aprende pelo prazer de aprender pela dor da necessidade. Eu aprendi a olhar para a ideia da educação ambiental pela dor, né? Em 2010, quando eu perdi aqui 34 pessoas e tive 355 famílias desabrigadas. E eu nunca tinha olhado tão profundamente para o catador e visto esse lugar da importância, né? Eu me sinto muito contemplada com a fala de todos os palestrantes porque é exatamente isso. A gente está numa virada de chave importante da sociedade de uma forma muito sutil ainda, mas que a gente pode impulsionar essa sutileza para que ela se torne viral, né? Como é o próprio coronavírus. Contaminar as pessoas com essa energia que a rede tem, que muitos ativistas têm, de ver o catador como um agente ambiental de suma importância na sociedade, né? O reconhecimento dele pela política pública, o reconhecimento dele pela população que simplesmente põe um lixo fora, o reconhecimento dele por ele mesmo como um agente importante na sua ação ambiental, na execução do seu feito em relação à sociedade, são caixinhas mágicas que parece que a gente está abrindo, né? Meio que em câmera lenta, mas que está abrindo, que as pessoas conseguem cada dia mais visualizar o que tem dentro. O catador, ele é de suma importância na sociedade. Eu super concordo com todas as falas que apontam para esse lugar, porque esse é o meu discurso. O projeto de reciclação, a gente não tem um grupo de catadores, a gente não é uma cooperativa, mas cada vez que eu vejo catadores que são autônimos e anônimos e invisíveis, a sociedade vim para mim buscar orientação sobre uso de EPI, sobre qual o resíduo que pode gerar mais lucro financeiro, quantos anos leva o resíduo e qual é o impacto ambiental, isso me deixa muito feliz, porque eu sei que na realidade esse catador também está passando pela sua transformação pessoal e profissional, porque eu sempre vi ele como um profissional que é de suma importância na sociedade. Fico muito feliz e grata, eu acho que é uma luta nossa, uma luta coletiva, que inspira, que inspira outras pessoas, que se fortalece a cada passo que a gente dá quando a gente tem um momento como esse, que é uma construção compartilhada, para que a gente valorize não só o lugar desse catador, mas também essa ação ambiental que é promovida por ele. Super obrigada, parabéns aí de Favela Sustentável. Maravilha. Fez a foto, Tereza? Opa, deu uma congelada. Aqui a pouquinho a gente vai tirar a foto. Acho que eu travei. Oi, voltei? Alô, vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Sim, sim, tá ótimo. Eu queria ver se mais alguém quer fazer alguma colocação, tem ainda tal de Irene, não sei se quer falar, ou se mais algum dos apresentadores quer fazer uma fala final, para daí a gente fechar a conversa com uma foto e uns informes finais. mas alguém, quem quiser falar, pode tirar o microfone. Valde, Irene, quer falar? Vamos lá. A pessoa levou um susto primeiro, né? Porque eu falei bem assim, eu quero falar, aí de repente eu peço uma tela assim, aí eu, vai cair, eu fiz uma cara, gente. primeiro eu quero agradecer demais, demais, demais. Eu tô em reunião desde de manhã, eu emendei uma reunião na outra, por isso que eu me atrasei, então eu quero pedir desculpa primeiro. Sei que eu que perdi, mas assim, eu quero agradecer muito tudo que eu aprendi aqui com a Claudete, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas como eu tô no celular, é a Claudete que tá aqui na minha frente. Aquela outra moça que tá com a máscara branca também. Gente, todo mundo, muita gratidão, mesmo, eu queria de coração tá aqui pra ouvir, porque assim, uma coisa que eu sempre falava é assim, por que que os catadores, a minha ignorância, eles não aprendem a fazer um artesanato pra poder valorizar aquele negócio, porque na hora de vender, quando você vende, vou pegar aqui o exemplo da minha latinha que tá na frente, essa latinha, ela vai pra reciclagem. Agora, se eu pego essa latinha e faço isso, aí ela tem um outro preço, aí eu vou ganhar outra coisa, aqui ó, reaproveitamento de material, já viu, meu porta celular, calma aí, peraí, meu porta celular, uma PET e um CD, enfim, aí como a minha questão sempre era assim, vamos transformar isso e fazer artesanato pra poder gerar uma renda, será que há possibilidade de dentro da cooperativa, de dentro daquele espaço, ter um espaçozinho pra uma artesã pra uma artesã tá trocando as experiências, pegar outra coisa. Tudo reaproveitamento, CD, bobina de elástico, adoro, eu trabalho com isso o tempo todo, eu fico fazendo, meu artesanato é todo reaproveitando, porque eu acho que é isso, é significar, e os três R's não são mais três, são cinco, então assim, ir pro lixo e ir pro sei lá pra onde que eles querem colocar é o último momento. E a gente também trabalha com hortas, então a gente usa muito material pra plantar, eu não vou mostrar minha janela pra vocês, mas minha janela tá cheia de reaproveitamento com planta e a comida, que as pessoas falam assim, ah, o que fica é a comida, não, a comida vira tubo, a comida vai pra compostagem, a comida vira composto, então o que que sobra? O que que sobra? Se a gente cuida de cada um com consciência, não vai sobrar nada, então o nosso planeta, se as pessoas entendessem que não existe fora, tudo tá dentro, o planeta é único, não existe o lixo fora, o lixo tá na rua, que tá no bairro, que tá na cidade, que tá dentro, que tá dentro do planeta, não existe fora, então se a gente cuida de cada pedacinho, de cada detalhe, a gente não vai ter um resíduo perdido no meio da rua, então pra vocês a minha gratidão, pra cada um, eu respeito total, porque vocês fazem muita diferença, vocês são agentes ambientais? Sim, são coletores, catadores, mas são agentes ambientais, porque se não fossem vocês fazendo isso, a gente não ia dar conta, eu tenho um vizinho aqui que ele é o catador, né, então eu separo, coloco pra ele, mas quando eu preciso pra fazer um regador daquele de negócio de sabão líquido, eu vou lá e peço pra ele, tem como me arrumar, aquela embalagem e tal, e a gente vai trocando, então todo o meu respeito, eu aprendi pra caramba, eu ficaria aqui umas duas horas só ouvindo vocês, sei que não é fácil, mas muito obrigado por esse momento, por essa troca, e eu vou ver depois o comecinho que eu perdi. Maravilha, Valdirene, você expressou bastante o meu sentimento também, muito aprendizado nessa live, e muita vontade de continuar conversando. O Hélio levantou a mão pra fazer uma última colocação, Hélio, pode falar? Boa noite. Boa noite, estamos ouvindo. Não, só para parabenizar o trabalho dos catadores, eu tive a oportunidade como jornalista aqui na Maré, no Rio de Janeiro, na favela da Maré, de fazer um trabalho em matéria sobre esses profissionais, e ver o lado humano, porque muitas vezes a gente vê só o lado profissional, então ver o lado humano, tem pessoas que não só se dedicam ao trabalho, mas pessoas que levam o ponto de cada dia para casa, sustentam a família, porque para a gente é lixo, eles se transformam em luxo. Então, eu queria parabenizar esse trabalho, dizer que eu vou fazer uma segunda matéria sobre isso, e deixei meu telefone já na anotações aí, para quem quiser ser personagem, falar um pouquinho sobre esse trabalho, está aberto aí, e agradecer esse espaço. Muito bacana, temos também alguns outros jornalistas aqui, assistindo a live, espero que isso gere mais visibilidade mesmo na mídia, para esse trabalho que é tão importante, né? tem uma última pergunta que eu não sei se alguém quer responder, que é se nas cooperativas tem o reaproveitamento de resíduos orgânicos, algum processo de compostagem. Então, se alguém quiser fazer uma fala sobre isso, está aberto, e aí, de novo, convido apenas os apresentadores, se alguém quiser fazer uma fala final, para daí a gente tirar uma foto e encerrar na nossa conversa. Mais alguém quer falar? Santiago, está sem o microfone, está com o microfone aberto, pode falar. Eu quero agradecer aí pelo convite aí do pessoal, foi muito gratificante para mim participar, principalmente rever aí meus companheiros aí da antiga. Valeu aí, muito obrigado aí pelo convite. Eu também quero agradecer pelo convite, foi muito construtiva essa conversa, essa live, tanto para a gente aprender, como para a gente também passar um pouquinho do que a gente já aprendeu. Conhecimento nunca é demais. E tomes aí para a gente continuar a luta. O catador nunca resiste, ele nunca desiste de lutar pelo seu direito de inclusão. E aí eu posso deixar meu grito de guerra? MNCR sempre presente, presente, presente. É o nosso grito de guerra e a gente está aí para continuar a nossa luta. Lembrando a todos companheiros e companheiras que juntos somos mais fortes. Essa luta é de todos nós. Gostaria de deixar um recado aí também. Também foi um prazer imenso e ainda poder rever algumas pessoas que fazem parte desse nosso dia a dia. A dizer que o dia de hoje foi uma experiência muito bacana e eu tenho certeza que as pessoas vão ter mais consciência. Essa luta, Claudete, contra a incineração é nossa. Também, como de toda uma sociedade que, como você disse, o ambiente inteiro pertence a nós. Não é o mesmo só o ambiente, o ambiente inteiro. Então, vamos defender esse ambiente inteiro com toda a força. Quero agradecer a rede de trabalho sustentável que faz um trabalho fantástico desse relacionamento muito importante. Vamos mudar o jogo e eu vou mandar um recado também para quem é investidor que pensa em investir numa usina de incineração. Não perca dinheiro que nós vamos reciclar 100%. Os orgânicos também, nós vamos também transformar isso em composto porque nós estamos crescendo, nosso setor vai chegar, os catadores estão se organizando, essa cadeia produtiva está se fortalecendo e não vai sobrar aqui no Brasil resíduo para incinerar. Então, você que é um investidor não invista numa furada que é a incineração. Posso te garantir isso porque essa matéria-prima está chegando na nossa cadeia produtiva da reciclagem e nós vamos dar destinação a 100% desse resíduo aí. Tanto o material orgânico, que hoje a compostagem tem crescido muito, hoje tem tecnologia que faz o orgânico transformar em composto em adubo em uma hora. Nós temos essa máquina hoje. Então, as pessoas hoje estão pensando em buscar soluções. Já existe máquina dessas dentro de shoppings trabalhando o alimento da praça de alimentação, o rejeito da praça de alimentação, transformando em adubo. Então, mando meu recado a toda pessoa que pensa ser um investidor na área de incineração vai quebrar a cara porque a reciclagem está aí. E parabéns a todos vocês aí catadores e catadoras e a todos da rede favela bairro aí pra favela sustentável por esse trabalho fantástico aí com vocês aí. Tereza? Oi, Clara. Minha garota aqui pode falar. Ok? Deixa eu falar. Quero agradecer por essa oportunidade que nós temos recebido de vocês, tá? E falar também da nossa composteira que nós fizemos agora no dia 5 de junho no dia do meio ambiente. Nós idealizamos essa composteira e já vamos começar agora a doar material pra comunidade porque através deles também a separação do lixo úmido que nós estamos que nós criamos isso. E agora nós vamos começar a doação. A partir de semana que vem vai sair um quilo de terra pra cada morador que tem suas plantinhas que tem seu resíduo que está nos auxiliando. Então nós estamos com esse trabalho também aí a partir de semana que vem. Tá bom? É isso. Obrigada. Gostei da fala de todos. Fala lá. Gostei da fala do Edson. 100% do resíduo é nosso que a gente tem que trabalhar o nosso resíduo. Claudete também falou que a gente tem que conscientizar a sociedade a todos a trazer o material pra nós separados. As grandes empreiteiras a gente sabe que é uma luta mas nós já vencemos essa luta. Tá bom? Obrigada a todos. Valeu, Laci. Tânia, quer fazer uma fala final? Quero sim. Agradecer a oportunidade que foi dada sabendo que nós temos uma grande caminhada aí não só a questão dos catadores mas a questão da própria pastoral da pessoa em situação de rua e dizer pra vocês que a gente tá de coração aberto e que foi uma grande oportunidade foi uma troca de experiência e uma um grande momento de aprendizado e eu desejo pra todos uma boa noite e uma boa semana. Gente, muito obrigada. Eu quero fazer um convite final pra todo mundo preencher a avaliação. pra todo mundo também postar seus vídeos do hashtag Mostre Seu Lixo desafiando seus amigos a participarem que vocês também entrem na página da campanha apoiem o catador e conheçam. Eu quero também fazer um convite pra próxima live que vai ser promovida pela rede favela sustentável que está sendo organizada pelo grupo de trabalho de água e esgoto e eles vão falar sobre perspectivas pra transformação do saneamento básico nas favelas trazendo alguns exemplos de soluções que surgiram agora durante a pandemia. então isso vai ser no dia 9 de julho às 6 horas também está todo mundo convidado e lembrando que vai ter uma filmagem vai estar no YouTube amanhã e que também vamos publicar uma matéria em português e inglês sobre essa live então também dá pra compartilhar o texto e por fim convidar todo mundo pra abrir liberar suas câmeras pra gente poder tirar uma foto vocês tem como como fazer isso? pra gente ver o sorriso de todo mundo que está aí eu já me posicionei aqui né não sei não bem legal maravilha vamos lá Claudete cadê a bandeira Claudete? ela espera aí a mão pra poder fazer foto a mão embaixo tá dando pra ver? tá linda e aí Claudete tá vendo? não eu tô rindo não tá te vendo beleza um beijo lindo beijo pessoal foi ótimo parabéns parabéns